Ei, gente! Olha, vocês já conhecem como que é a nossa rotina no verão, né? Agora é hora de conhecer como que fica tudo no outono. Muda o clima, muda as roupas, muda a rotina completamente e até o nosso humor. Eu diria que fica tudo um pouco assim, sei lá, meio melancólico, sei lá, né? Mas normal. Bom, vamos acender essa luz. Bom, agora são 4 horas da tarde, já tá ficando tudo escuro, como vocês percebem, né? O nosso vídeo de rotina vai começar agora e vai terminar às 4 horas da tarde de amanhã. Eu tô aqui tentando terminar uma ilustração e logo, logo eu vou descer pra fazer a janta, né? Aquela vida emocionante de sempre, né, gente? Bom, nessa época tem muita virose por aqui, né? Muita virose. E a Lili tá se recuperando de uma, então vocês vão ver que ainda tá um perrenguinho por aqui, né? Então é isso, então vem acompanhar a gente! Gente, tenho uma ajudante hoje! Olha que sorte a minha, né? Que gracinha, Lilinha! Você tá com uma ótima coordenação motora! Tá divertido, mas o dever me chama. Tá chovendo baldes hoje. Olha lá, não dá nem pra ver a montanha. É, tá feia a coisa, viu? Ó, Lili não para de tossir. Sabe aqueles dias que não tem quase nada na geladeira? E tem, mas que não dá pra você fazer nada, assim, que combine. Tem ingredientes, assim, isolados, sabe? Tem que ir de macarrão, né? Tem que ir de macarrão hoje. Vou ter que sair pra comprar alguma coisa hoje ainda. Eu não fui durante o dia porque eu não queria levar ela tossindo desse jeito. Tá doente, tá na lavuta. Olha aí. Tem mais esses negócios primeiros? Romã? Você quer? Eu tô indo lá no supermercado daqui a pouco. Só tô esperando o papai chegar. Eu compro o pão pra você. Tá, você foi fácil. Tá. E Romã? Vamos lá tomar um banho quentinho? O que que vai fazer hoje? Hoje é macarrão. Com palmito. Tofu. E o tofu tem uma pimentinha. Vai querer? E cebola. Tem cebola. É. Como assim? Você não gosta de cebola? Não. Não acredito. Você sabe já. Então vai lá tomar banho. Sua irmã já tá lá. Ó, isso é um slide de ela fez. Isso eu acho que é o supermercado. Mas é uma água. Ah, isso aqui é o esforregador? Aham. Olha aí. Vou tentar a forma que ele sobe. Bate. Isso. Aí eu vou. Uuuu. Uuuu. Acho melhor sair. O papai tá quase chegando. Eu quero esse. É isso? Uuuu. Bom, como eu ainda tenho que ir no supermercado e no correio, vou começar a comer antes do Rafa chegar. Niki ainda tá tomando banho. Nini. Squish. Não é de palhaço? Uuuu. A foca. Uuuu. Hã? Hã? Vamos ver como é que tá aqui. Comeu a salada. E os palmitos todos. Agora come o macarrão, né? Hein, dedinha? Assim tá bom? Já. Não tá muito apimentado, não? Tá apimentado um pouco. Gosto bom. Vou lá e volto daqui a pouco. Vamos lá no correio. Super simpática a moça que me atendeu no correio. Quase nos tornamos amigas agora. Olá, vamos comer? Alô? Supermercado agora. O que é isso que é? Passos Fantasmas é isso aí. O que é que você não tá comendo sua comida? Porra, eu tô bora. Sete e meia. Vamos embora pra casa que tá quase na hora dos meninos dormirem. Não comer ainda? Onde que tem o meu pão? Não tinha. Ah. E Passos Fantasmas? Não é alguma das sacolas aí. Ué, eu ainda vou comer minha comida. Tá acabando? Nossa, só demorou uma hora pra comer. Filhinha. O que aconteceu? Creci. Você demorou demais pra comer, Nini. Acho que hoje não vai dar tempo de joguinho, não. Separa a sua roupa lá, se você tiver boa amanhã pra você ir na escola. Você deixou todos os brinquedos na banheira. Você vai vir aqui guardar, viu? Sua roupa, acho que... Amanhã. Amanhã. Muito bem. Não tive que falar duas vezes? Olha, já que tava em cima, só tava fazendo por dia, amor. Muito bem. Lilinha provavelmente vai dormir na nossa cama, de novo, né? Porque quando ela tá doente, acaba que é melhor, né? Fica aqui perto, mais fácil de tomar conta dela, né, gente? Melinha, o que é isso, minha filha? Tá toda de dondoca aí? É essa hora? Deixa eu ver. Melinha, não é hora disso não, minha filha! Toda arrumadinha desse jeito. Tá achando o quê? Melinha, não é hora disso, minha filha! Bom dia! Vamos lá! Tá gostei, amor! Bom dia! Que noite! Nossa, dormi quase nada. Não tá chovendo, mas tá assim, bem nublado. Tamo começando a ficar atrasado. A gente tem que estar na escola 8h45. Tô sonhando. Tô passando a mão no seu cabelo, entrou no seu sonho. 8h10, Nini. Ganhei a de você. Troquei de roupa primeiro. Mas, você vai ganhar da Lilinha se você trocar de roupa agora. Porque a Lilinha tá dormindo ainda. Você vai ganhar fácil dela. Tem chance da Lilinha ir pra escola hoje de novo. Então, seremos nós duas em casa. Agora, eu vou preparar a lancheira do Nick. Tô mandando pão com queijo, iogurte, pretzels, seaweed, blackberries e vitamina de morango. Fiz tudo em 5 minutos. Nick, meu filho, 8h22. Você tem 8 minutos pra tomar café. Tá com sol? Céu azul! Tem uma coisa que se eu pudesse, eu nunca faria, é acordar a criança. Ainda mais quando eu tô doente, tadinho. Posso deixar ela aqui sozinha. O que que levou a Lilinha pra escola hoje de pijaminha? Nossa mochila, Nick. Estamos super atrasados. É tão árbitro! Vamos lá! E esse tempo que abriu, olha só, tá dando até pra ver as montanhas agora. Que lindo! O que que você quer? Ah, eu tava pensando nisso. Em abrir uma romã pra você. É o que eu queria quando eu era o nenê? Você queria comer isso quando você era o nenê? Era muito atrasado. Ah, então que bom, né? Que a gente tá realizando seu sonho de infância, né? Bom, chegamos em casa. O Nick chegou lá com uns 10 minutos de atraso, mas foi tudo bem. A turma tava acabando de entrar na sala. Agora é hora de cuidar da florzinha, né? Vamos fazer um chazinho. Eu quero um pouquinho de chá, por favor. Tá me ajudando? Eu faço mais rápido. É, você faz mais rápido. A gente põe isso aqui pra você. O que fazer com uma criança que só toma líquidos com colher? Olha isso, gente. Ah, agora sim! Muito bem! Não, não. Não, não. Não, não. Isso vai demorar 3 dias pra tomar isso aí. Sabe o que eu tenho que fazer? Colocar umas roupas pra lavar. Você vai querer me ajudar? Aham. Tá bom. Depois quando eu trocar minha roupa... Tá, troca de roupa e aí você me ajuda. Deixa eu arrumar essa cama, porque se tem uma coisa que eu faço todo dia, é arrumar a cama. Olha isso, gente. Mas tá com energia. Olha, devia ter ido pra escola, hein? Acho que você tá melhorando. O que é isso? O que é isso? Eu vou pegar agora. Eu vou pegar agora. Leva lá pra sua cama, por favor. Sentei no computador pra responder e-mail, aí eu vi que a ilustração que eu tava trabalhando ontem tava aberta. E, gente, ai, me dá uma vontade de terminar, mas não posso. Eu preciso gravar vídeo, porque senão semana que vem nem na outra não vai ter, né? Então vamos lá, porque eu também tô afim de falar de um assunto que eu vou falar no vídeo agora. Você já tá se sentindo um pouco melhor? Ei, gente! Ó, se vocês escutarem o barulhinho por aí é porque a Lilinha tá brincando, tá? Nossa! Que confusão! Você já comeu o seu pãozinho? Uhum! Comeu tudo? E comeu a frutinha? Tudo? Uhum! Tá com o barrigão? Deixa eu ver o barrigão. Nossa, que barrigão! Que barrigão gigante! Terminei de gravar, né? Depois de várias interrupções de uma determinada pessoa aqui, que eu não vou falar o nome, né? Tomar uma aguinha, né, Lilinha? Já tomei! Já tomei? Tomei! Tomei! Você fala tomei ou tomei? Já tomei? Ah, tomei! Vamos lá brincar? Vamos jogar um joguinho antes de buscar o Nimi? Nossa! É, tá virando filme de terror, isso. Sabe o que a gente esqueceu? De colocar a roupa pra lavar. Ah, ai. O que a gente vai fazer depois? Depois? A gente brinca primeiro? Tá. Hello! Hello! Oh, é difícil. Porta. Janela. Ah, ah. Tic, 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 tic. Roupa que lava. É o Nel. É que eu te mostro. Quero. Ferramenta. Ferramenta. Isso que é o tic, 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 tic. Não é? É. É um tic, tic, é. É o Nel. É um chapéu daquele que tampa o sol. Boné. Isso. Como que era pra eu ter feito? Isso. Assim? Eu ia saber. Aí você ia saber? É. Que diria que você tratou? Aqueles bichos. É, aqueles bichos. Qual bicho que é que faz isso? Delfine. Não. Qual bicho que faz assim, ó? Aham. Snake. Hum. Muito bem. Então isso vai assim, ó. Como que era pra eu ter feito? Assim que era pra eu ter feito? Aham. Aí você ia saber? Aham. Empatamos? Aham. Pronto. Agora a mamãe vai terminar esse desenho, que eu já tô quase terminando. E aí depois a gente desce pra fazer o biscoito. Tá bom? Combinado? E acabou. Ai, ai. Ai, ai. A crise. A crise. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Inconstitucionalissimamente. Paralelepípedo. Paralelepípedo. Otorrino-laringologista. Chega, Lilinha. Chega, Lilinha. Para de me imitar. Para de me imitar. Eu sou bobinha. Eu sou bobinha. Oh, gente. É bobinha demais. Eu tô chegando, Marguerite. Que chegando é o best. Voltou a chover. Voltou a nublar. Vamos fazer cookie, né? Vamos? Ai, que coisa mais linda, gente. Quem foi essa pessoa que fez esse unicórnio de neve? Eu. Olha só. São três horas da tarde, mas a sensação é que o dia já tá começando a acabar. Né? Porque já começa a ficar escuro. Olha essa sala. Como tá escura. A chuva caindo. E bom. Tá quase na hora de buscar o Nini. Vamos lá, gente. Vai. Volta. E coloca os cookies pra assar. Né? Vamos pegar o Nini. Pronto. Voltamos. Quem quer chocolate quente, põe o dedo aqui. Que já vai fechar. Não adianta chorar. Ei, 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 ei. Os dois comendo de colher. É só o que me faltava. Acabei de desenhar esse passarinho aqui. Aí a Lilinha completou ele com as perninhas e com uma casinha mais fofa. Vou usar o desenho do Nicolas. O Nicolas me pediu pra ter televisão. Eu falei que não. Isso aqui sou eu, Niki. E eu falando não. E o que que é isso na minha mão? Celular. Meu celular. Porque eu tava segurando o celular? Sim. E o que que é isso aqui? Ah, isso aqui é... As três cadeiras? Essas... Essas três cadeiras aqui? Ai, Nini. Achei fantástico. Adorei. Por que que vocês não brincam do porquinho? Ou então de operation. Operação. Olha aí, eu falei que não podia assistir televisão, que era pra brincar. Aí ele ficou emburrado, né? Mas não passou de dez minutos. Tá aí brincando. Acho que finalmente terminei essa ilustração. Só gastei uns cinco dias, gente. Tá vendo? É de pouquinho em pouquinho, né? E agora tem que ir lá fazer janta. Ele fez. Isso aí é o computador? Uhum. É o computador. Eu não tenho coisa também. É o computador do oriço? Uhum. E olha, esse é o celular. Ai, gente. Que coisa incrível. E esse é o de que tira foto. Amei. É a câmera. Tem dois. Ai, que ótimo, gente. É isso, gente. Olha, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu joinha aí pra eu saber que você gosta e eu continuar fazendo, né? De repente eu faço da nossa rotina no inverno. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo. Tá frio. Tchau, tchau. 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 Obrigado.